É verdade que o Espírito Santo ainda enfrenta muitos desafios. Temos sim problemas históricos que não se resolvem da noite para o dia. Por outro lado, seria uma mentira dizer que não avançamos muito de 2019 para cá. Ampliamos e modernizamos a infraestrutura do Estado. Fizemos obras em todas as regiões. Investimos em áreas estratégicas e realizamos diversas ações e programas que estão melhorando a vida dos capixabas. A nossa gestão fez muito, mas ainda vamos fazer muito mais. O que conquistamos até aqui já faz parte da história. Agora é olhar para o futuro e confiar que o melhor mesmo está por vir. Renato Casagrande. Novas ideias para novos desafios. Apocalipse. Novas ideias para novos desafios. Vem com o futuro e confiar que o melhor mesmo está por vir. Vem com o futuro e confiar que o melhor mesmo está por vir. Obrigado.